Olá, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tech aqui na área, mano, chegando. Vou trazer mais um vídeo pra vocês aí de GTA Online com as localizações diárias aí, né? Tanto dos traficantes, da Ganvan, do Baú do Novragem e dos tesouros escondidos lá em Caio Périco aqui pra você. Pra hoje, você tá fazendo aí, no mínimo, 150 mil fácil, fácil, beleza? Então é isso, bora pras localizações. E pra começar, galera, a gente tá aqui no terminal, onde a gente vai tá encontrando o nosso primeiro traficante, tá? Ele tá localizado, deixa eu desligar aqui o rádio, ele tá localizado bem aqui, ó, na frente, tá? Chegando aqui no terminal, vou tá mostrando aí a localização dele aqui no mapa, certinho, pra vocês. É só você vir aqui, ó, você dá essa volta aqui, ó, depende de onde você vier, ele vai tá aparecendo. Ele vai tá, deixa eu, eu errei o local, mano, ele tá aqui atrás, né? Deixa eu ver se eu consigo passar com essa moto por aqui. Aí, passei, tá aqui, ó, perto dessa máquina de Coca-Cola, eu errei o lugar, esse aqui é o primeiro traficante, né? Você vai chegar aqui, vai falar com ele aqui, ele tá pagando melhor no ácido, tá? E a localização precisa aqui do primeiro traficante pra data de hoje é bem aqui, ó, no terminal, invocando ele aí. Você vindo por aqui, você vai encontrar ele bem aqui. Chegando nessa região, você já vai dar de cara com ele aqui, beleza? Lembrando, galerinha, que essas localizações são localizações de área. E essa localização é válida somente pra hoje, dia 12 de fevereiro, que é a data da declaração desse vídeo, beleza? E já vamos aí pra segunda localização, simbora. Já a segunda localização, galera, vai tá aqui na frente, aqui ó, perto de onde eu tô chegando agora. Mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, você chegando aqui nessas proximidades, ó, ele já vai aparecer, ó, apareceu aqui pra mim. Tá? Ele tá aqui nessa casa aqui, ó, tá? Vou tá mostrando aqui, vou tá sobrevoando ela aqui pra mostrar certinho pra vocês. Ele tá aqui atrás, ó, tá? Vem aqui, ó, olha ele ali, ó. Cadê, 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 cadê? Passei. E tá aqui atrás, ó. Deixa eu achar, cadê? Aqui, ó, tá aqui, tá? Esse aqui é o segundo traficante, não sabe? Só você chegar aqui, vender seus produtos. Esse aqui ele já tá pagando melhor. Deixa eu ver aqui, vou virar aqui pra ele, ó. É a meta, tá? Ele tá pagando melhor na meta. A localização precisa dele, tá? Bem aqui no deserto de Gran Senhora. Pista do trevo aqui desse lado. Você vem pra cá, ó, reto, seguindo reto. E aqui, você vai tá encontrando ele bem aqui, tá? Aqui no deserto de Gran Senhora. Tá? No pé desse triângulozinho aqui, desses dois triângulos aqui, você vai tá encontrando ele. Nossa, mano, tá chovendo horrores aqui, hein? Olha só. Caralho, né? Que o som tava altão, nem vi, mano. O som tava alto. Desculpa aí, galerinha. Então, esse aqui é o segundo traficante, tá? Vou mostrar aqui novamente. Pra quem não viu aqui a localização. Certinho, bem aqui. E é isso. Bora pro terceiro traficante. E agora eu baixei um pouco o som aí, que tava muito alto, galera. Bora lá pro terceiro traficante. Ai! Oxi, tô com maduro. Bora lá. Terceiro traficante, simbora. Deixa o like, vamos lá. E já o terceiro traficante, galera. Tá aqui perto da Cordilheira Santianski, ó. Indo pra Paleto. Passa por esses tuboszão aqui, ó. Desse lado aqui. Você vai tá encontrando ele aqui, ó. Nesse estacionamento aqui, ó. Normalmente aqui, nessa localização, é uma mulher, tá? Sempre é uma mulher, um NPC feminino aqui, ó. E aí você vai chegar aqui. E esse aqui, mano, já tá pagando melhor aí, ó. Na... No pozinho branquinho, né? Tá pagando aí melhor. A mulher aí, ó. Tá? A localização dele aqui, como eu falei, é o Cordilheira Santianski. É o Gripsid, né? Pra cá sim, ó. É o Sand Shores. O Cordilheira Santianski aqui. Tá? Você vindo daqui, ó. Saindo do Cassino ali na rua que vai do Cassino. Indo pra Paleto, mais ou menos. Você vai tá encontrando bem aqui. Tá? Bem aqui nesse local aqui. É onde você vai tá encontrando o terceiro traficante pra data de hoje. Belezinha? E bora lá então agora pra localização aí da Ganvan pra hoje. Ou a Van do Arsenal, né? Não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de Ganvan, mano. Mas tem gente que chama de Van do Arsenal. Simbora. Bora lá. Já a Van do Arsenal, galera. Você vai vir aqui, ó. Passando aqui pelo Cassino ali atrás, tá? Aqui tem um ponto de táxi ali. Você vem reto aqui que já vai aparecer aí no seu radar quando você chegar nessa região. E ela vai tá localizada aqui atrás, tá? Dessa lojinha aqui. Tem uma lojinha aqui, um supermercado ou algo assim, ó. Aqui na esquina, né? Dessa lojinha aqui. Você vai passar... Ai, meu Deus, não explode não. Você vai passar por aqui. Vem aqui atrás, ó. Tem aqui esse Leroy Elétricas e tem esse Brickfast coraçãozinho aqui, ó. Aqui atrás você vai tá encontrando a Van do Arsenal ali, ó. E lembrando que as armas, né, da Ganvan trocam todas as quinta-feiras, tá? E pra essa semana, até o dia 15, a gente tem disponível aqui o taco de sinuca, metranca, fuzil de batalha, canhão elétrico, arma de choque, revolver pesado, escopeta, cano duplo e pistola, metralhadora. Lembrando que tudo que você compra aqui na Ganvan, cara, é com desconto, tá? Aqui sempre tem desconto de 20%, 30%, tá? Você comprando aqui na Ganvan, beleza? Então, essa é a localização da Ganvan. Deixa eu abrir aqui no mapa, mostrar certinho aqui pra vocês, ó. O cassino está aqui, como eu falei, né? E também, se você quiser se localizar, tem mais perto essa lojinha aqui, que é a loja número 19. É só você clicar aqui na loja e ir passando aqui pro lado até chegar na 19. E você vai tá do lado aqui, ó, tá? Da Ganvan pra hoje, da Van do Arsenal. E agora vamos pra localização do Baú do Naufragio, aqui em Los Santos ainda, tá? E depois nós vamos pra Caio Périco pegar os de lá também. Vamos embora, bora lá. Beleza, galerinha? Chegando aqui próximo, já aqui do local onde está o Baú do Naufragio. Tá localizado aqui, ó, em Barranquênio. Ali tem o Banco da Fleca, ali daquele lado de lá, tá? Você vem por aqui, ó, tem essa lojinha bem aqui embaixo. A gente vai tá mostrando aqui, ó. Você chegando aqui nessa loja, só você virar aqui, ó. Antes da loja, né? Você já pode virar aqui, descer pra praia aqui, tá? E você vai ter essas pedras aqui, ó. Tem essas pedras desse lado de cá. E bem aqui você vai tá encontrando ele aqui, ó. Aqui o baú aqui, ó. Já bem aqui na frente, tá? E você chegando aqui, ó, nesse monte de pedra, você vem aqui, ó. Aqui tá o baú. E aqui é onde a gente começa já a ganhar uns trocados aqui no GTA todos os dias, né? A começar por esse baú aqui, que toda vez que você coletar ele, você ganha 25 mil dólares. E se for o quarto, o sétimo baú que você coleta, você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Que é isso que eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Esse é o traje da fronteira. E também você ganha ainda 2.500 de RP, beleza? E aí agora, galera, vamos lá. Opa, faltou mostrar aqui a localização, né? Aqui, ó. Como eu disse, tem essa lojinha aqui, ó, que é mais perto, né? A loja número 2. E também tem a loja número 12, tá? Aqui, nesse local aqui do Barranquênio. Bem aqui atrás, ó. Então, bora lá agora pra Caio Périco, pra pegar os baús e os tesouros que estão escondidos lá também. Lembrando que pra você fazer do Caio Périco, é necessário que você tenha aí o COSATICA pra você fazer a preparação dele, tá? Pra você fazer a averiguação, tá? Então, eu vou chamar aqui o meu COSATICA e aí a gente já vai direto pra lá também. Galera, eu tô aqui na entrada do meu COSATICA. Hoje eu resolvi mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer, né? Entrando aqui no COSATICA, você vai ter que fazer a preparação do golpe, tá? Se você já fez, você pode, acho que, fazer novamente, tá? Pra você poder localizar lá os trem, tá? E você precisa ter também o detector de metais. Ó, a gente vai ter que vir aqui, ó, fazer a apuração. Eu já tenho aqui as preliminares, já comecei. Mas eu ainda consigo fazer a apuração novamente. Então, você entra novamente pra fazer a apuração. Voltar em Caio Périco. Galerinha, vocês viram aí, né? Se você já tiver feito a preparação, você não vai precisar mais roubar o VELOM pra você chegar lá, né? Se você já tiver ela feita. Basta você vir no aeroporto ali, ele vai te dizer pra você ir pro aeroporto. Chegando no aeroporto, você pega ali o avião e já sai direto aqui. Se você já tiver feito a preparação. Se você ainda não tiver feito a preparação, você vai ter que roubar esse VELOM e fazer aquele trajeto bem longo até chegar aqui, tá? Isso pra você conseguir os tesouros daqui, beleza? Então, chegando aqui, ó. Já estamos aqui, né? Você vai ter essa animaçãozinha aí. Você vai ter que esperar essa animação pra poder aparecer onde que tá. Pra poder liberar aí o... Pra você andar aqui dentro, né? Pra você liberar aqui dentro. Então, vamos lá. Tendo liberado já aqui dentro, ó. Já vai estar me liberando aí, ok? Agora você vai vir aqui e vai pegar a moto, tá? Já vou mostrar pra vocês onde vai estar aqui, ó. Aqui, esses interrogação. São os locais das caixas enterradas. Esses aqui estão de boa, que você consegue fazer sem ter que passar pra lá, tá? Na data de hoje, né? Então, a gente já vai logo pegar aqui. Já vamos direto nessa daqui que tá mais perto. Só você vir aqui, ó. Tem aqui os solares aqui. Você vai procurar por aqui. Vamos ver. Acho que não vai ser. Nem precisa eu puxar o detector de metal pra localizar ele. Ele vai estar por aqui. Deixa eu achar onde que tá. Opa, passei. Vem. Aqui, ó. Tá aqui um montinho aqui, ó. Perto dessa pedra aqui. Você vem aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Não foi preciso. E aí, aqui você vai coletar aí o primeiro. O primeiro caixa enterrado aqui do tesouro, beleza? Ó, prontinho. Coletei. Já peguei meus 25 mil e mais mil de RP. Agora vamos lá no próximo, tá? Olha, vai estar aqui nessa parte aqui, tá? Deixa eu só chegar aqui devagarzinho com a moto. Ó, essas árvores aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem uma, duas, três nessa grandona aqui. Você vem correndo aqui na direção da grande. Vira pra cá. Olha aqui, ó. Ó aqui um montinho de areia aqui já, ó. Não foi nem preciso utilizar o detector de metais. E pronto, localizamos aí já as duas caixas que valem 25 mil cada uma. Então já conseguimos aí 50 mil, né, mano? 50 mil facinho já, ó, tá? E aí agora, vamos agora para os tesouros, né? Os tesouros. Os tesouros, galera, tem dois também, tá? Um vai estar no chão, na terra. E o outro vai estar na água, beleza? Então bora lá, então, pro da terra primeiro. O da terra vai estar aqui no final da pista, tá? Só você vir aqui, ó, no final da pista aqui. Deixa eu marcar aqui. Hoje tá fácil, mano. Hoje tá muito fácil essas localizações. Essa daqui, galera, ela já fica exposta, tá? Essa aqui não fica enterrada. Ela fica exposta, ó. Cheguei aqui, já comecei a escutar um barulhinho. Já tô escutando o barulhinho dela, ó. Tá aqui, ó. Do lado desse galão aqui, ó. Como eu disse, essa aqui fica exposta. Ela não fica enterrada. Então é só você vir aqui e coletar ela aqui, ó. E já era, ó. Olha lá. Tá? Moedona aí de ouro. E tamo junto. Mais 25 mil. A próxima, agora essa aqui, ela vai estar enterrada, galera, tá? Então essa aqui, enterrada não. Vai estar na água, tá bom? Então essa aqui você vai precisar mergulhar. Então chegando aqui, ó. Só você descer aqui da motoca. E você vai vir aqui pra água, cara. Essa aqui ela vai estar na água. Então você vai ter que vir mergulhando e escutando. Vou até aumentar aqui o som. Pra gente escutar melhor aqui a hora aqui. Chegar no baúzinho, tá? Pra gente chegar no baú. Ó, eu tomei aqui o som aqui de fundo. Então você vai vir aqui, ó. Ela vai estar mais ou menos, tá? Essa aqui ela tá um pouco longe, cara, tá? Ela vai estar mais ou menos bem aqui, ó. Marquei até o lugar errado, cara. Mas pra lá, ó. Descer até antes da moto. Ó, bem aqui onde eu estou, nessa localização, tá? Então, ó, tem esse pingolinho aqui, ó. Você desce aqui, vai reto pra cá. Bem aqui, tá? É onde eu estou, ó. Tá vendo? Aí aqui você vai mergulhar. Se você vier aqui embaixo, tem esses corais aqui. E ela tá aqui atrás. Cadê, cadê, cadê? Eu me perdi, mano. Tô escutando o barulho dela, cadê? Aqui, ó, perto dessa pedra. Pronto, agora é só coletar ela. E já era mais de 25 mil aí pra vocês, beleza? O vídeo ficou um pouco longo, galera, mas é porque eu tentei fazer aqui. Porque essas localizações, velho, ela é difícil, mano. Porque ela tem que mostrar certinho. E eu tô indo explicando pra vocês como vocês fazem pra pegar, chegar aqui em Caio Péricos. Por isso que fica um pouco longo aí o vídeo. Mas espero estar ajudando vocês aí. Deixa o likezão aí pra fortalecer, ok? Tamo junto, é nóis. Valeu. Ui!